Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao meu canal Pinkland, onde você só encontra diversão. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como se joga muito beat, é um personagem também do Brownstar, que muita gente joga e você também ganha ele conforme você vai jogando, quando você baixa o aplicativo. Bom gente, o 8-bit é um personagem que tem um range muito longe, ele é um dos personagens que mais tem um range longe e aconselho você a jogar com ele parado, na verdade, parado. Você vai depender muito do seu time com esse personagem, eu sinceramente não gosto dele, porque eu sou uma pessoa muito solo, entendeu? Não gosto de estar dependendo de ninguém pra estar jogando. E o 8-bit, ele não serve pra pegar os dimas, não serve. Ele só serve pra dar apoio ao time. Ele é como se fosse um suporte, mas ele é atirador, né? Mas não tem problema, né? Tem suporte aqui que é atirador. E eu, sinceramente, eu acho que ele é pra isso, ele é suporte, porque ele é um personagem que se ele pegar as dimas, a possibilidade de ele fugir é pouca. Só que esse acessório aí que ele tem, esse veidinho aí, ele é bom pra você voltar pro seu, pra sua ult ali no meio, né? Essa ult também é muito boa porque ela vai te dar mais dano e mais resistência. Mas, se ela for destruída e o inimigo te alcançar, já era você. Porque o 8-bit, ele anda muito devagar, ele parece que tá pesado. Então, tipo assim, ele é uma máquina, né? Faz um pouco de sentido. Mas, assim, não tem graça nenhuma, porque ele anda muito devagar. Então, assim, se atrapalha, se dá dinheiro, personagem que corre, personagem que anda rápido, alcança ele muito fácil. Então, ele fica muito fácil de eliminar ele. Então, sinceramente, isso perdeu a graça dele. Ele é maneiro, o visual dele é maneiro. Ele tá untando um absurdo. Ele é chato pra caramba também, se ele tiver um apoio de um time legal. Tipo, os dois vão lá na frente e ele só fica batendo de longe, né? Até porque o range dele é gigante. Porém, se for pra ele for lá na frente, pegar os dimas, né? Pegar as pedrinhas, ele vai morrer muito fácil. Porque, a não ser que ele vá batendo primeiro e depois ele vá lá e pegue. Mas, ele é muito dependente do time e isso é chato nele. Ele deixa a desejar a ir. Mas, se você gosta de um personagem assim, o que eu te recomendo é você jogar bem escondido, atrás de alguma coisa e sempre batendo na pessoa e se escondendo. Batendo, se escondendo e sempre olhando no mapa se alguém vai alcançar você. Porque, pô, ele é muito chato. Em questão disso, ele é muito chato. Ele deixa a desejar sobre isso. Porque ele anda muito devagar e eu acho que eles deviam tirar isso dele. Porque, sério, isso dá a possibilidade do inimigo te alcançar. E aí, eu talvez seja um caldo dele, tipo, pra ele não ficar muito apelão, né? Mas, vamos concordar que tem tanto personagem apelão aqui que você não consegue alcançar. Você não consegue eliminar, né? Porque, às vezes, o personagem tem tantos de vida. Então, eu acho que uma das coisas que ele poderia ter é andar normal, pelo menos. Se ele não quisesse colocar velocidade nele, tudo bem. Mas, que andasse normal. Aqui ele não anda normal. Ele anda se rastejando. Isso é muito ruim. Mas, a dica que eu te dou é você ficar escondido. Você ficar ajudando o seu time. Dar dano, dando. Enquanto eles estão lá na frente pegando os dimas. O chato é que, algumas vezes que eu joguei, o pessoal aqui não ajudou. O personagem ficou parado. Não sei se a internet da pessoa caiu. Mas, atrapalha muito. Você fica muito sozinho. Então, assim, 8-bit é bom? Muito bom. Mas, você fica dependendo dos outros. Isso é muito chato. Fala sério. Você ficar dependendo dos outros pra pegar um dimas, pra fugir. Às vezes, o cara vai lá, pega. E, vai lá na frente e entrega tudo que vocês pegarem. Então, isso é muito chato. E, você sabe que você quer alcançar o seu objetivo aqui no jogo. Não é mesmo? Então, bit é bom. 8-bit é bom. Mas, o que deixa ele fraco, chato, é isso. Então, você fica sempre escondidinho. Fica ali, ajudando o seu time. Pra você estar ganhando as suas partidas. Nunca jogue com ele em modo solo. A não ser que você se garanta muito. Porque ele é um personagem, como eu te falei, ele é um personagem muito fácil de eliminar. Tanto porque ele não corre muito. E, a vida dele é pouca. A vida dele só fica mais cheia quando ele coloca a ult dele. Então, como ele é um personagem que atira de bem longe, ele não atira por cima. Então, a possibilidade de você acertar uma pessoa, se você estiver num campo solo mais cheio daquelas paredes, é meio difícil você acertar. A não ser que você fique ali, escondido, esperando a pessoa passar. Ou, então, quando tá todo mundo brigando ali, você vai lá e atira por quando tá ganhando. Mas eu não aconselho muito você jogar com ele no solo. Não aconselho você jogar ele numa fase que tá cheia de parede, por exemplo. Porque é meio complicado. É bom quando tá um campo aberto. Por exemplo, também, às vezes, você vai jogar caça estrela, que o campo é de frente a frente. Ele é muito bom pra isso. Agora, se for pra jogar... Esse campo aqui é bom pra ele, porque é um pouco aberto. Não tem muita parede. Então, ele fica ali escondido. Vai ali, dá tiro, volta. Então, eu aconselho você jogar em campo aberto, mais aberto, entendeu? Ou, então, quando tem aqueles mapas malucos, que você fica agarrado com a pessoa, né? Que não tem parede, não tem nada. Você fica de frente a frente, ele é muito bom pra isso. Agora, em campo fechado e ele sozinho, não é bom, não. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Mas, fala aí, pessoal. Você já usou o seu like, já se inscreveu no canal, ativou o sininho pra não perder conteúdos como esse? Se não fez, faz aí, porque eu quero que você faça parte da minha família Pinklandia. E, claro, você fazendo isso, você vai estar ajudando o canal a crescer. Quem não gosta de crescer na vida, não é mesmo? Você me ajudando a curtir, a comentar, vai estar se ajudando também. Porque é muito bom, é importante quando a gente faz o bem, né? E não se preocupe que você vai estar dando só o mérito pra mim, não. Você vai estar se ajudando também. Então, se inscreve no canal, ajuda aí a família a crescer. Porque, você sabe, é canal pequeno. As pessoas não dão muita ideia não, mas eu creio que Deus vai abraçoar e vai crescer. E, claro, com a tua ajuda também, dando aquele like, comentando, interagindo comigo. Valeu? E, claro, com a tua ajuda também. E, claro, com a tua ajuda aí, principalmente. E, claro, com a tua ajuda também. I can see it now, see it now, see now You'll be living your good light Catch a glass of the outside Then you see me now, see me now, see me now Don't need any timeline To prove that this is my life I can see it now, see it now, see now Beautiful people still make mistakes It isn't perfection, what is it we chase? Bow for your 15 seconds of fame It's your time Give me the messy, give me the pain A rose will not grow without the rain I wanna be someone who says There's more than meets the eye Show off your fantasy reality Whoa, that's yours but I'll keep doing mine You'll be living your good light Catch a glimpse of the outside Then you see me now, see me now, see now Don't need any timeline To prove that this is my life I can see it now, see it now, see now You'll be living your good light Catch a glimpse of the outside Then you see me now, see you now So that's it, guys Thank you for your participation If you've arrived here, comment below Hashtag 8Beat Then you tell me if you like it Yes or not, okay? Um beijo to you And see you in the next video See you in the next video See you in the next video I'll see you in the next video I'll see you in the next video You'll be living your good light Catch a glimpse of the outside